Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MMC e do MDC utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos calcular o MMC e também o MDC de 9, 12 e 15. Eu vou começar escrevendo estes números usando vírgula, apenas para separá-los, ok? Então temos aqui 9, 12 e 15. Agora a gente vai colocar um traço vertical, assim, do lado e a gente vai começar a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Algum desses números é divisível por 2? O 12 é divisível por 2. Então eu vou escrever bem aqui. Veja que nem o 9 nem o 15 são divisíveis por 2, apenas o 12. Como 9 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, 12 dividido por 2 é igual a 6, eu escrevo bem aqui. 15 não é divisível por 2, então eu apenas repito. Agora eu vou olhar para os números 9, 6 e 15. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que o 6 ainda é divisível por 2, então eu escrevo 2 bem aqui na coluna da direita. 9 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, 6 dividido por 2, a gente sabe que 6 dividido por 2 é igual a 3. Muito bem. 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. E agora a gente olha para os números 9, 3 e 15. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que não. O próximo número primo natural depois do 2 é o 3. E você vai observar que tanto 9 como 3 como 15, todos eles são divisíveis por 3. Como todos eles são divisíveis por 3, esse 3 eu vou marcar. 9 dividido por 3 é igual a 3, aqui está. 3 dividido por 3 é igual a 1, eu escrevo aqui. 15 dividido por 3 é igual a 5, aqui está. Agora a gente olha para os números 3, 1 e 5. Algum deles ainda é divisível por 3? Claro que o próprio 3 é divisível por 3, então eu vou escrever o 3 bem aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1, aqui está. 1 não é divisível por 3, eu repito aqui. 5 não é divisível por 3, eu apenas repito. Agora eu olho para os números 1, 1 e 5. O 5, ele mesmo é um número primo. Ele é o número primo natural que vem depois do 3. Então quem vem para cá agora é o próprio 5. Como 1 não é divisível por 5, eu repito. Como 1 não é divisível por 5, eu repito. Agora 5 dividido por 5 é igual a 1. E essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda a gente encontrou o número 1. Agora a gente pode escrever com bastante tranquilidade o MDC, o maior divisor comum a 9, 12 e 15. E ele é apenas aquele número que a gente marcou. Isto é, ele vale 3. Agora para calcular o MMC de 9, 12 e 15, a gente vai multiplicar todos os números que apareceram na coluna da direita. Acompanhe. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3 é 36. E 36 vezes 5 dá 180. Se você precisar, verifique. O menor múltiplo comum a 9, 12 e 15 é o número 180. Eu multipliquei todos os números que apareceram na coluna da direita. Então o MMC de 9, 12 e 15 vale 180. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que isso significa. Vamos lá. Isso tudo significa que 180 é um múltiplo de 9, ele é um múltiplo de 12, ele é um múltiplo de 15, e mais do que isso, ele é o menor número natural, que é simultaneamente um múltiplo de 9, de 12 e de 15. A gente pode observar que 180 é igual a 20 vezes 9. Se você precisar, verifique. Além disso, 180 é igual a 15 vezes 12. Se você multiplicar 15 vezes 12, você vai encontrar 180. E naturalmente, se 15 vezes 12 é 180, 12 vezes 15 também é 180. Então você está observando que 180 é um múltiplo de 9, de 12 e de 15. Mais do que isso, 180 é o menor número natural, que é um múltiplo tanto do 9 como do 12 como do 15. Agora vamos analisar o que significa dizer que o maior divisor comum de 9, 12 e 15 é 3. Acompanhe. Dizer que o maior divisor comum a 9, 12 e 15 é 3 significa que tanto 9 como 12 como 15, todos eles são divisíveis por 3. Além disso, 3 é o maior número natural, pelo qual tanto 9 como 12 como 15, todos eles são divisíveis. Observe que 9 dividido por 3 é igual a 3. Veja que 12 dividido por 3 é igual a 4. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Ao realizar essas divisões, o quociente exato é sempre um número inteiro. Isso significa que 9, 12 e 15, todos eles são divisíveis por 3. Mais do que isso, 3 é o maior número natural, pelo qual tanto 9 como 12 como 15, todos eles são divisíveis. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser, no seu comentário, você pode sugerir alguns números para que a gente calcule o MMC e o MDC. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho